Pois bem, no que tange ao empregado, é importante examinar o empregado doméstico, ou seja, o contrato de trabalho doméstico atualmente regido pela Lei Complementar 150 de 2015. Quem é o empregado doméstico? Então, quem é considerado empregado doméstico? Ora, sendo um empregado, evidentemente, é uma pessoa física, uma pessoa natural. Presta serviço com pessoalidade, subordinação é um empregado. Onerosidade, ou seja, a prestação do serviço é com a finalidade de receber a contraprestação remuneratória. Mas o que vai distinguir o empregado doméstico do empregado tradicional da CLT? Então, aqui nós temos a prestação do serviço em se tratando de empregado doméstico. Quem recebe o serviço? Quem é o empregador? Então, o empregado doméstico presta serviço a uma pessoa física ou a uma família. Ou seja, o empregador doméstico não é uma empresa. Esse serviço prestado pelo empregado doméstico não tem uma conotação lucrativa, econômica. Por quê? Quem toma o serviço é uma família, é uma pessoa física, é um empregador doméstico. Não é alguém que tem uma atividade econômica. Por isso o empregado doméstico presta um serviço, vamos dizer assim, para um tomador que não tem finalidade econômica. Não é uma empresa, é a família, é a pessoa física, é o empregador doméstico. E, no caso, a função desse empregado não é o aspecto mais relevante. Pode ser uma função de limpeza, mas pode ser também um motorista, um jardineiro, ou alguém que cuide de criança no lar. O importante é examinar, mas esse empregador não tem atividade econômica, então ele é um empregador doméstico. Agora, o aspecto que também sempre gerou polêmica no caso do empregado doméstico, é o requisito da continuidade. Vejam, na CLT, a previsão, ao se trazer os requisitos da relação de emprego, na CLT, a previsão é de não eventualidade. Já na lei do doméstico, a continuidade, e sempre houve o debate o que significa essa continuidade na prestação do serviço pelo empregado doméstico ao empregador doméstico. E, hoje, o critério é bem mais claro. Entende-se que a continuidade tem uma conotação específica, diferente da CLT. O que significa um trabalho contínuo no caso do empregado doméstico? Aquele que se repete durante a semana. Ou seja, é algo diferente da simples não-eventualidade prevista para os demais empregados. Aqui não basta haver uma repetição constante e automática da prestação do serviço. A lei exige continuidade. Precisa haver uma repetição dentro da semana. E sempre se discutiu quantas vezes por semana o empregado precisa trabalhar para ser considerado empregado doméstico. Em outras palavras, qual a diferença do trabalhador eventual, entre aspas, diarista, e do empregado doméstico? E, hoje, a Lei Complementar 150 definiu essa questão. Empregado doméstico, ou seja, trabalhador que presta serviço com continuidade a empregador doméstico, é aquele que trabalha mais de duas vezes na semana. Mais de duas vezes na semana. Aí sim haverá continuidade. Ou seja, aquele trabalhador com todos os requisitos de um empregado, mas que presta serviço mais de duas vezes por semana, é a partir de três vezes, não é? Segunda, quarta e sexta. Aí sim é considerado empregado doméstico. Sem essa repetição durante a semana, nós teremos a figura do trabalhador eventual no âmbito doméstico. Ou seja, não será um empregado propriamente. E a repercussão prática é enorme, evidentemente. Só o empregado é regido pelo direito do trabalho, tem os direitos trabalhistas. O trabalhador eventual, ele não está amparado pelo direito do trabalho. Então a importância de conhecer esses requisitos da relação de emprego doméstico, com destaque a continuidade e a prestação do serviço para o âmbito residencial. O empregado doméstico, então, é um trabalhador que presta serviço a um empregador doméstico, como vimos, a uma pessoa física, a uma família que não tem atividade econômica. E esse serviço é prestado para o âmbito residencial. Pode ser, como vimos, a função de fazer limpeza, cozinheiro, jardineiro, motorista. O importante é ser para o âmbito residencial ou no âmbito da residência. Então, fica aqui essa exposição a respeito de um tema importante voltado ao empregado. Muito obrigado.